Nós precisamos desse controle sobre gastos, né? Então, nesse sentido, houve um sinal muito ruim hoje, muito ruim hoje. O Senado derrubou o veto do presidente da República. Hoje, nós colocamos muitos recursos na crise da saúde e hoje o Senado tem um sinal muito ruim, permitindo que justamente os recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. São péssimos os sinales. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim. Torcer para a Câmara repor essa situação. Torcer para a Câmara conseguir segurar a situação. Porque isso foi um veto importante que o presidente fez num momento decisivo, em que justamente esse gasto extraordinário que nós tivemos esse ano, para preservar vidas, para preservar empregos, isso correu risco de se transformar em aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade. Então, o presidente justamente vetou para que o dinheiro da saúde não vire aumento de salário e hoje o Senado derruba o veto do presidente. Quer dizer, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a casa da República. Onde os representantes têm que defender a República. Então, foi um péssimo sinal. Foi um péssimo sinal. No momento em que todos nós estamos debaixo do mesmo teto, estamos dando esse sinal de disciplina fiscal, a economia brasileira está retomando o crescimento, os juros estão baixos, a economia se acelerando, a construção civil indo bem, O Senado dá um sinal desse. Não pode o desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro que impede reajuste salariais a servidores públicos até o fim do ano que vem. O item fazia parte do projeto de socorro de 60 bilhões de reais aos estados e municípios. O Senado derrubou o veto do presidente a possibilidade de reajuste para servidores públicos durante a pandemia. O resultado da votação surpreendeu o Palácio do Planalto, porque esse veto foi uma contrapartida para a liberação do pacote de socorro a estados e municípios. E como você lembrou, Renata, essa proibição de reajuste para todos os servidores até o fim do ano que vem foi uma condição para a liberação de 60 bilhões de reais para estados e municípios como recurso emergencial para o combate à pandemia. A derrubada do veto pode gerar um impacto negativo de 130 bilhões de reais nos cofres públicos. Para ele, isso impediria a continuação de programas como o auxílio emergencial. É possível que numa aprovação nós estejamos na derrubada desse veto, por exemplo, impossibilitando a população do Brasil inteira de receber, por exemplo, a sexta parcela possível do aumento do auxílio emergencial. Para derrubar o veto eram necessários 42 votos no Senado e foi esse o placar exato. O governo perdeu por um voto. prevaleceu pela análise de alguns parlamentares o raciocínio dos senadores que, segundo eles, quiseram fazer uma média com servidores públicos em ano eleitoral e não se preocuparam em manter um acordo que tem o objetivo de contribuir para ajustar as contas públicas, inclusive dos estados e municípios. Fato é que o impacto econômico da derrubada do veto é considerado preocupante por políticos e economistas. O ministro Paulo Guedes chamou até de crime. A gente ouviu também o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e o economista Gustavo Loyola. Vamos ver. É um péssimo sinal. É um péssimo sinal. O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República. Então foi um péssimo sinal. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Esses 130 bilhões de impacto desse veto pode, por exemplo, fazer falta na intenção de... Olha, o que o Senado Federal fez ontem em relação a essa questão do veto do presidente Jair Bolsonaro é simplesmente uma quebra de acordo. O governo propôs com que a contrapartida para o encaminhamento de 60 bilhões de reais de auxílio a estados e municípios fosse exatamente o de não aumentar o salário do servidor público. Agora, eu acho que é importante para você, nossas excelências, nosso espectador aqui do Morning Show, entender o que é o Brasil. Se nós formos analisar só o governo federal, de 2001 a dezembro de 2015, nós tivemos em 14 anos um aumento de gastos públicos de 205 bilhões de reais para 1,1 trilhão de reais. No último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil contava com 530 mil funcionários públicos. Hoje esse número passa de 716 mil. Vamos falar um pouquinho de judiciário brasileiro? Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, todo ano sai cerca de 400 reais do seu bolso para bancar toda a estrutura do sistema judiciário brasileiro. Se a gente for falar de legislativo, então, 2 milhões de reais por ano, em média, cada parlamentar custa no Brasil. E o dinheiro vai saindo sempre de quem? Do seu bolso, do bolso da excelência brasileira, do cidadão brasileiro. Fora se a gente falar de salário de mais de 30 mil reais, auxílio moradia, auxílio alimentação, custo total de mais de 11 bilhões de reais do Congresso. O que está acontecendo é o seguinte, ontem houve um atentado ao bom gasto do dinheiro público. A verdade é essa. O Senado Federal, o Senado da República, e um dos preceitos fundamentais da República é o da cidadania. E cidadania pressupõe direitos e deveres. E deveria ser dever dos senadores brasileiros entender que o gasto de dinheiro público não pode ser jogado no ralo. E, principalmente, no momento como pandemia, não pode dinheiro público servir para aumentar dinheiro de funcionalismo público. Prioridades. Eu gosto muito de uma frase de Benjamin Franklin que dizia o seguinte, na vida há duas certezas, a morte e o imposto. A diferença da morte para o imposto é que o imposto você paga ao longo da sua vida de maneira obrigatória para sustentar esse estado pesado, caótico.